De facto, a pouco e a pouco estamos a entrar na normalidade. Tivemos quase praticamente um ano em que os eleitivos não tinham acesso à cardiologia e agora estamos a tentar retomar, embora evidentemente vai demorar uns meses, até conseguirmos chegar ao ponto onde estávamos pré-Covid. Mas já estamos a retomar a normalidade possível. O maior desafio para a cardiologia foi os doentes terem receio de vir ao hospital. Houve uma drástica redução do número de doentes com síndromes coronários agudos que vieram ao hospital, nomeadamente com o infarto agudo do miocárdio e, consequentemente, também na geoplasia primária. Isso verificou-se aqui no Gracia do Horta, mas em todo o país e mesmo a nível mundial. Nós, no 70 Civalight, fizemos um survey mundial e verificou-se o maior redução de 27% do número de geoplasias primárias durante o pico da pandemia, portanto, 2020, março e abril. Depois retomou, agora fizemos, realizamos um segundo survey para novembro e dezembro de 2020 e ainda havia uma redução importante face ao período homólogo de 2019. Aqui no hospital, a pouco e pouco, vamos, de facto, retomando a normalidade. Portanto, já começamos a ter mais capacidade, embora com algumas limitações ainda, porque não temos o número necessário de enfermeiras, ainda há enfermeiros deslocados e de camas. Temos que, os hospitais, penso que todos têm que ter quartos, tampão para os doentes se convirem, enquanto não temos o diagnóstico. Mas, enfim, estamos a retomar a normalidade. O grande problema é que os hospitais pré-Covid já tinham alguma dificuldade em incomodar todas as necessidades em tempo útil, isto é, nós temos a possibilidade de consultar os doentes nas primeiras semanas após o pedido, nomeadamente a medicina geral e familiar, e agora temos uma lista de espera mais alargada. Isso preocupa-nos e, enfim, temos tentado arranjar estratégias para conseguir reduzir rapidamente essa lista de espera e, sobretudo, conseguir tirar aqueles que são mais graves. Internamente, o que nós estamos a tentar perceber é os pedidos, tentar perceber, por exemplo, nós temos doentes com estenose aórtica grave, que necessitam, de facto, ser tratados rapidamente e que são para a cirurgia ou para a TAVI, perceber síndromes coronários agudos avançados, tentar perceber dentro da... Fizendo uma revisão de todos os que estão em lista de espera e tentar perceber não ficarem por ordem de chegada. Embora, como se sabe, o alerte P1, portanto, os pedidos da medicina geral e familiar, já são escalonados por hora de prioridade, mas foram-se acumulando e, portanto, agora estamos a tentar perceber as mais graves para tratar primeiro. A medicina geral e familiar estava com uma subcarga terrível, com o Covid e com o 13 Covid, eles tinham grande dificuldade, o jovem tinha a mesma dificuldade no acesso à medicina geral e familiar, da mesma forma que tinham acesso aqui ao hospital. O que nós temos agora tentado fazer, e começámos já de uma forma piloto, fazemos uma reunião com o acesso da Almada, uma reunião virtual, em que os colegas de medicina geral e familiar nos apresentam os doentes, nós discutimos e vamos tentar alargar isso depois a todo o acesso da Almada e Sessão. Acho que é um... parece uma... É retomar um bocadinho o que já fizemos em tempos, que era de termos esta consultoria presencial no Centro de Saúde. Com as novas tecnologias é já possível falarmos, através, neste caso, de Zoom ou de Teams, e, por outro lado, também, como temos neste momento já acesso, e eles têm também acesso aos processos clínicos de ambos os lados, portanto, estamos a ver o processo clínico e, ao mesmo tempo, estamos a discutir o doente. E isso é uma vantagem, nós que estudamos os locais, eles também não têm essa necessidade, e penso que isso vai tornar mais eficiente esta tarefa de tentar recuperar os doentes mais urgentes. Mesmo antes da pandemia, nós tentámos, já tínhamos tentado com a ARS, eles tinham lá o nosso projeto já até há algum tempo, para efetuarmos a consultoria desta forma. Entretanto, isso não aconteceu e acabámos por fazer, agora fazemos com o Zoom, portanto, acabámos por fazer nós, mas creio que a ARS também se está organizada de forma a que a plataforma própria da saúde o faça. Porque o Zoom, enfim, tem alguma segurança, mas não é o grau de segurança total que nós desejamos neste tipo de contactos. Aquelas que eram mais problemáticas seria a hipertensão pulmonar, porque somos centro de referência de hipertensão pulmonar nacional e insuficiência cardíaca. Mas ambos os grupos conseguiram manter a atividade e o contacto com os doentes, porque são doentes que de facto precisam de um contacto muito... Aliás, é uma consulta multidisciplinar, não é? Não é uma consulta de médica, é uma consulta de médica, enfermeiro, e, portanto, tem-se conseguido manter um bom contacto com os doentes e um bom acompanhamento, aliás, são os que necessitam mais. Nós tínhamos iniciado um programa de reabilitação há dois, três anos, e que estava crescendo, e com as regras sanitárias obrigatórias, como é evidente, isso impede-nos de termos o número de doentes que necessitem e gostaríamos de ter. O acesso à reabilitação está limitado, porque a doutora Luísa Bento é que é responsável pela reabilitação, ela poderá dizer os números corretos, mas não conseguimos ter o número de doentes que de facto necessitam de reabilitação. E isso é uma lacuna importante. Aliás, é uma transversal no nosso país. Nós temos ainda uma taxa de reabilitação relativamente baixa face às necessidades. Eu penso que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia está a trabalhar nisso, e tem conseguido muito, mas ainda não alcançámos os valores que desejaríamos. 20%, 30%, pelo menos, dos doentes conseguirem ter reabilitação. O ideal seria por todos, não é? Mas de 20% ou 30% já seria um número razoável, e estamos longe disso ainda. As intervenções da cardiologia de intervenção, o enfarte manteve-se sempre, havia verde, e os doentes mais urgentes também vieram, mas, simplesmente, muitos dos doentes com enfarte, nós pensamos que eles não vieram, porque reduzimos o número de doentes que pediram ajuda ao hospital com enfarte. E, sobretudo, o que verificarmos foi que os doentes chegaram muito mais tarde, portanto, os doentes esperaram muito mais, e chegaram a muito piores condições. Infartes já muito avançados, mais complicações, mais mortalidade, devido ao doente esperar muito tempo. E penso que ainda vamos ter consequências disso no futuro, porque alguns doentes, seguramente, ficaram em casa e não foram tratados. Temos que ter infartes que aconteceram, que as pessoas esperaram, até que depois a dor começou a alviar e ficaram em casa e não estão tratados. A cardiologia, neste aspecto da intervenção, Portugal está relativamente bem fechado para o tratamento da doença coronária. Temos um aspecto que tem crescido muito, que é a doença estrutural, isto é o tratamento do aperto da válvula órtica, a estenosa órtica, a reparação da válvula mitral e outros aspectos de cardiologia estrutural, que, neste momento, está concentrada só nos centros com cirurgia cardíaca. O que, em Portugal, não temos muitos centros com cirurgia cardíaca são Lisboa, Porto e Coimbra. E, portanto, o acesso dos doentes é difícil, porque eles próprios também ficam com muita atividade sobre a alçada deles e não conseguem dar resposta a tudo, até porque depois, se aumentarem muito a atividade estrutural, acabam por eles também não ter capacidade de responder também, efetivamente, aos doentes das coronárias. Eu acho que o passo importante a dar é com projetos de piloto, aliás, Évora já começou a fazê-lo, que é começar a tratar doentes estruturais em centros sem cirurgia cardíaca, mas com as devidas cautelas e mantendo toda a qualidade que se consegue nos centros com cirurgia cardíaca. Penso que esse é um desafio para um futuro a curto, médio prazo, e que nós também queremos iniciar aqui. Sabe-se que há efeitos diretos, e como temos estado a falar, são de efeitos indiretos de Covid-19 nas doenças com cardiovasculares, que são muitas e marcadas, mas também há efeitos diretos nos doentes com Covid-19 que têm doença cardiovascular, portanto, doenças de malcárdia, de pericárdia, etc., e que também têm que ser tratadas. Nós tivemos alguns casos, mas não é... Enfim, dentro do conjunto todo da patologia cardiovascular e o impacto do Covid-19 foi mais nos aspectos indiretos, devido ao impacto que teve em todo o sistema de saúde. Mas, assim, o Covid-19 tem uma ação direta na sistema cardiovascular, nomeadamente no coração. Os hospitais, aliás, têm já... Penso que a maioria tem já programas de pós-Covid acompanhamento. Nós aqui temos, e os outros também têm, estão a acompanhar aqueles doentes que tiveram Covid-19, sobretudo, penso que não são todos, mas, sobretudo, os que estiveram internados estão a acompanhá-los em vários aspectos, de epidemiologia, etc., e, determinadamente, tem aspectos psicológicos, etc., neurológicos, e a cardiologia também é um dos componentes desse seguimento dos doentes pós-Covid. Legenda Adriana Zanotto